Quanto falta até Paititi? Quase lá. Desculpa termos perdido a casa. Não é culpa sua. É do Domingues, é da Trindade. Desde que posso me lembrar, desde sempre, a culpa é deles. Eu podia ter tido uma família. Tudo podia ter sido diferente. Vamos pegar a caixa e vamos impedir o Domingues. Vossa Majestade. Lara! Onde está a caixa? Amaru a tem. Mas a morte do sol se aproxima. Vamos recuperá-la antes que ele complete o ritual. Isso não vai ser fácil. Teremos que mudar o plano. Por favor, tome o tempo que for preciso para se preparar. Reuniremos informações e guerreiros. Obrigada. Vou ficar aqui e ajudar o Chu. Me avisa se precisar, tá? Certo. 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 Não vou demorar. Certo. Como está indo o plano, Wetzli? Temos opções. O Chu? O exército de Kukulkan seguirá o Sakibé até a Grande Ponte de Pedra para chegar à Pirâmide. Se os enfrentarmos diretamente, temos uma chance melhor de interceptá-los mais. Seríamos dominados facilmente. Se formos por aqui, seria mais seguro. Mas teríamos que ser precisos. Senão eles iam acabar escapando. Podemos fazer ambos? Se atacarmos diretamente, eu posso ir pelo outro lado e atuar como uma atiradora. Eles ficariam cercados. Não há opção sem risco, mas... Acredito que essa seja a melhor. Ótimo. Então... Ao seu comando. Reúna as tropas. Vamos lá. Aqui nos separamos. Seu caminho é por ali. Lara. Quero que fique com isso. Pra sorte. Wetzli, eu não posso. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol. E você eliminará a sombra. Obrigada. Cuidado, Jonah. Você também, princesa. Crescura. Bom pessoal. Isso ai. Vamos lá. Como eu disse aqui, vamos para a reta final, acredito eu. Vamos ver se a gente consegue fechar essa parte da história. Está tudo desabando aqui, está tudo sendo destruído, engraçado que o fôlego dela está meio por hora aí, para lá embaixo, não era nada aí, estou no mar, estou no marzinho. Não, 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 não. Vamos ver se é uma caverna aqui. Inacreditável. Jonah, eu consegui. Tô vendo a ponte. Merda. Chega lá, eu não estou trabalhando. Vamos achar outro caminho. Certo. Tá vendo aquela fumaça vermelha? Sei. Vou dar uma olhada. O Nurato disse que o fogo carmesim era o destino dela. Tá bom. Não demora muito. Comandante, aqui é Cardinal 2. A ponte foi... Nada. A ponte foi... A ponte foi... A ponte foi... Entendido. Lembrem-se, pessoal. Qualquer aventura pode ser um aventureiro. Mais helicópteros. Com certeza ele vai querer alimentar com a gente. A ponte foi... A trindade está caçando elas. Aqui é Cardinal 2. A ponte foi... A ponte foi... Sim, pegando. Estabeleçam zonas de tiro e afastem elas do templo à toa do curso. Bom progresso em todos os setores. Mas estamos perdendo muita gente. Todas as unidades, fiquem longe das paredes. Fiquem perto de seus aliados. Coordenem os disparos. A fonte da fumaça. Eu consigo chegar lá. Vamos ver o que vai daqui. Quando o fogo carmesim fomegar, procure seu espelho. Era esse o destino da honorada? Ixi, olha aí. O fogo carmesim. Então era isso. Você é o fogo carmesim. Eu acho que temos que trabalhar em conjunto pra derrotar Kuku Kahn. Ixi, como é que ela come? Essa boca costurada. Então é isso. Eu acho que ela. Estabele. E aí, xa. E aí, xa. E aí, xa. E aí, xa. O que é isso? São os arcos A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o comandante Hork. Todas as unidades restantes passaram pelo portão. Todas as unidades! Não permitam que o inimigo passe. O ritual está quase completo. Aqui é o Hork. Quando o ritual estiver completo, todos serão salvos. E aqueles que se esforçaram serão recompensados. Você não pode nos impedir a corte. Estamos todos aqui. Domingues, aquele acadêmico, sentimental e fulso. Chama o brilho. Errou a guatrendade. Controlará tudo. Não consigo passar, é muita riscada. Preciso limitar deles. Eu sou uma teidade. Você já está agora. Você está traçado agora. Obrigada. 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 Aqui estão os inimigos. Foda-se mesmo, papai! Já acabo parado com vocês! De droga! Aqui é paladino 1. Estou cercado! Sem munição! Não! Por favor, não! Quer? Você achando que esse tanque veio, viu? Onde está o tanque? Onde está o tanque? Sófia, só daí. vamos seguir em frente, olha aqui a fogueira, quero trocar de metralhadora porque essa aqui a gente tá e não é garantida não o que você acha? Não, 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 não. Vamos lá, isso aí. Vamos lá. Aqui é a equipe Zeta, o auto-conselho está sendo invadido, precisamos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O auto-conselho foi massacrado, comandante Hork, precisamos de suas ordens. Hork também morreu. O quê? Então quem está no comando, merda? Recuar, recuar, todas as unidades recuar. Mas enquanto o perímetro. Não tem mais perímetro, está todo mundo morto, só dá um fora daqui. Não tem mais tempo. Não saiba lá. Isso é mentira, esse ganchinho pegar ali em cima, ele é mentira, mas beleza. Isso é mentira, ele é mentira. O que é isso? é o x peguei ainda para grudar no teto acho meio mentiroso deixe que o sol se apague e que a escuridão suma com o mundo que conhecemos deixe que a sombra passe e que a luz brilhe em um mundo criado por nós o poder de Kukukan destrua aqueles que querem arruinar seu poder e potencial o Kukukan nos proteja nos guie nos ajude a remodelar e criar fortaleça e eleve deixe que a sombra passe tem que liberar a energia presa neles e que a luz brilhe em um mundo criado por nós não faz isso ah tá deixe que o sol se apague e que a escuridão suma com o mundo que conhecemos encontrem-na ela não pode interferir hoje tomaremos o controle do nosso destino e que a gente faz o que tem que perder cê tem que dar o que está em cima não podamos falhar e que a gente faz o que está em cima e eu nunca lhe posso falhar e que a gente fez você tem que perder a gente fez a gente porque você está a primeira e que você está a fim e eu irei Você não deveria estar aqui Caraca, você é demais T encantou Você não deveria estar aqui Você não deveria estar aqui Me desfile e a mulher Lá um lugar de cascas O que é bom, aqui? Mágos, a pessoa é a droga e a floresta A árvore, quempromos Os defensores, vagos, que nós temos o embolamento Lá um golpe Fiquei Destrua aqueles que querem arruinar seu poder e o potencial! Nada me impedirá de recriar o mundo! Hoje, tomaremos o controle do nosso destino! Volta a cidade, meu Deus! 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 Não! Toda minha vida... Você não derrotará um Deus! Permitir que você me peça! Agora chega! O que é isso? O que é isso? A cidade, meu Deus! A cidade, meu Deus! E aí, meu Deus! A cidade, meu Deus! Focuse! A cidade, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Eu protegerei Pai Titi! Não você! Não tem! Não tem! Não! 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 Atangue o quanto quiser, mas Kuku Kahn só me tornará mais forte! Haha! Puto! Hahaha! Parece que ele mori, não é? Isso aí? Isso aí? Isso aí? Arrogante! Ah! Arrogante! 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 Tira-lhe, meu Deus! Ah, de novo, cara. Arrogante! Arrogante! Car... Car... Tira-lhe! Lobiltante! NOOOOOOO... Não sei que fosse... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Calma, é fácil! Vamos lá... Proteja, Pai Titinho. Por favor. Por favor, Lara. Eu vou. Para pegar o tesouro, a aventureira, Lara Croft, deve ser mais sagaz que o rei. Mais sagaz que o rei? Acho que ele teria algo a dizer a respeito. Meus amores, podem não se mexer por um segundo. Posso salvar a senha, minha rainha? Um. Mãe, eu posso ver? Mas é claro. Essa é você, eu e o seu pai. Onde estamos? No Havaí. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. Se tivesse esse poder, o que faria? Minha menina corajosa. Que não suspeita. Do ataque do Jaguar. Para onde devemos ir em nossa máxima Havaí? Ouvi dizer que a Antártica é linda nesta época boa. Paiê. Ah, não? Talvez então as Dunas de São de Utah. Ah, Richard. Eu sei para onde vamos. Sabe, é? Havaí. É, é uma boa ideia. Bom, nesse caso vou precisar que me ajude pesquisando antes de nossa viagem, Lara. Não. Você é quem vai me ajudar a pesquisar. Ah, eu tenho razão. Me desculpe, Matame. Quase me enganei. É, uma realidade clara. Eu adoro que você me leve ao museu. Bom, acho que podemos fazer isso. E nós compraremos um bloco para você fazer anotações. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora está nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Proteja, Pai Titi. Por favor. Por favor, Lara. Cara, achei que ele ia morrer. Acho que não morreu não, hein? Só não entendi o ritual ali. Honorato. Minha mãe. Uma guerreira. É o velório. Rebelde. E rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como quis seu espírito, uniremos Pai Titi. Obrigada. Vou voltar para Kua Kia Kua amanhã. Mesmo? Está com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? Debbie e eu vamos passar os dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Atsley. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruir em Pai Titi. Nossa. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não. Vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o Pai Titi estiver restaurada, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser, é só me avisar. Você também é útil. Só se ele quiser. Então, Jonah. Laura disse que você tem uma namorada. Nós iremos para o seu casamento. Opa! Atsley, por que não me mostra o projeto do Novo Tempo? Claro. Vai ser muito bonito. Não, galera. É isso aí. Acabou. Bom, se você gostou aí, galera, curte aí, compartilha aí o vídeo. Dá um like. Essa série aí, ela é uma trilogia, né? Rolou aí o Tomb Raider, Rise of Tomb Raider e o Shadow agora. É, recontando na história da Lara aí. Acredito que os próximos aí vão vir com mais guerra, mais firmeza mesmo que o estilo dela, né? Mas é isso aí. Finalizamos mais essa série aí. E até a próxima aí. Valeu. Vou cortar aqui os créditos. Beleza? E se tiver mais alguma coisa, eu trago depois aí. Valeu.